Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal, questão que vem com a Banca SESG-Rio e envolve concordância nominal. Então você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar pra cá. Então vamos lá, agora sim, leitura e resolução da nossa questão. De acordo com as regras de concordância nominal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente em qual alternativa? Então vamos lá, leia e resolver esse nosso desafio. A mudança de leis sobre o uso de agrotóxicos, a mudança, a mudança é feminino. E a repressão, a repressão é feminino. Os órgãos de vigilância sanitária devem ser implementadas com urgência para evitar mais mortes. Sujeito composto, tem dois núcleos aqui identificados, os dois são femininos, então o plural também deve ser no feminino, então o gabarito já foi identificado logo de cara. Letra B, as leis, leis feminino, para proteger os cidadãos e os ensinamentos masculinos sobre o uso de agrotóxicos devem ser divulgadas para que tenham alcance geral feminino mais masculino, plural no masculino e não no feminino. Letra C, o desenvolvimento masculino e a substituição feminino pela orgânica são consideradas. O plural não pode ser no feminino, tem que ser no masculino, mas a alternativa é errada. Letra D, os estudos realizados, olha aí, o estudo é masculino, é por especialistas de saúde em laboratórios, e a busca, a busca é feminino, então o plural tem que ser no masculino e não no feminino. Os procedimentos masculino e a concessão feminino, olha aí, masculino mais feminino, plural tem que ser no masculino e não no feminino. Então espero que você tenha entendido, nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão, aquele abraço especial de sempre, valeu!